A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje a favor da liminar do Supremo Tribunal Federal que parou a tramitação de um projeto no Congresso. A proposta que restringe o dinheiro do fundo partidário e o tempo de rádio e TV para novas legendas já havia sido aprovada na Câmara. No dia da votação no Senado, o ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a um mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg. Senadores comentaram o parecer da PGR. Concordo inteiramente com a decisão corajosa do ministro Gilmar Mendes e com o parecer da Procuradoria-Geral de que a simples tramitação daquela proposta ou a sua aprovação, ainda que não tenha dúvida alguma de que ela seria derrubada por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela seria declarada inconstitucional pelo Supremo posteriormente por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela já traria prejuízos materiais irreparáveis aos partidos que estão em formação. O ministro do Supremo Tribunal interferir e dar uma liminar quando ele não saberia que resultado ia ter na votação o projeto. Eu, pessoalmente, pelo que vi naquele dia, acredito que esse projeto seria derrotado com facilidade, mas eu acredito que a interferência do Supremo Tribunal numa discussão do Congresso Nacional, me perdoa a franqueza, é pior do que o projeto patrocinado pelo Executivo. A decisão final sobre o destino do projeto vai depender do Plenário do Supremo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República ajuda a orientar o julgamento. De acordo com o parecer do procurador Roberto Gurgel, a liminar impediu uma ilegalidade e não desrespeitou a separação entre os poderes.